Prepare-se para uma jornada cheia de adrenalina pelas paisagens traiçoeiras do gênero dos jogos de sobrevivência, com os 25 melhores jogos de sobrevivência para PS4 que proporcionam uma experiência incrível. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos. Temos que ir. Não sei sobre isso. Vamos lá, garoto. Temos que ir. Ok. Ei, o que é seu nome? Deacon. Meu nome é Deacon. Ah, Lisa... Lisa, como você vive aqui, por todo esse tempo? Eu acho que está saindo de te 있는데! É que está ligada? Eu não ango. Na carreira de uma ca Soyétinha mas de animação Você entende que tem anda confidentemente acompanhando com estresamento... Não, não estou. Não estou estressando. Ok? Estamos sendo atacados! Não, não! Vamos lá! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eles nos mataram! Eles foram fora! Eu não... Ok... Eu estou aqui. Ei! Eu consegui! Eu só quero... Amba, meu amigo! Amba, meu amigo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E chegamos ao fim de nossa lista dos melhores jogos de sobrevivência para PS4. Dúvidas e opiniões deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.